Mãe e filhos somem e família pede ajuda para encontrá-los. A família de Camila Duarte Silva está em busca de informações para conseguir encontrá-la. A jovem de 26 anos foi vista pela última vez no dia 29 de outubro no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Camila saiu de casa com o filho de 2 anos sem dizer para onde ia. Desde então, não entrou mais em contato. Em conversa, a irmã desaparecida contou que Camila chegou a fazer contato por mensagem de WhatsApp, mas pela maneira que a mensagem foi escrita, a família acredita que não seja ela quem escreveu o recado. A mensagem informava que a jovem estava com o namorado que tinha sofrido um acidente e que ela estava cuidando do mesmo. Desde o dia 30, Camila não visualiza o aplicativo de mensagens. Os familiares relatam que a jovem conheceu o companheiro há pouco tempo atrás através do Facebook. Eles tentaram contato com o namorado da jovem, mas ele apenas visualizou a mensagem e não falou nada. A família está aflita. Segundo eles, Camila não sumiria assim se tudo estivesse bem e fosse verdade. O medo é de que a jovem esteja sofrendo algum tipo de ameaça. Segundo uma amiga da desaparecida, o namorado dela é muito ciumento. Em certa ocasião, a jovem já tinha chegado em casa machucada, falando que a família do namorado estava brigando e ela entrou no meio. Camila Duarte ainda tem duas filhas que estão sob os cuidados da mãe e da irmã. As vestimentas dos desaparecidos não foram informados. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser repassada pelos números 659 9263 6887 ou 659 9308 4561.